Bom meninos e meninas, para o nosso bolo de abacaxi maravilhoso, super fácil, você vai colocar 4 gemas, tá? Sem as claras, ok? 4 gemas Vai colocar 1 xícara de açúcar, a minha de 240 ml, ok? E vai colocar também 120 ml de óleo e vai bater, tá bom? Até ficar bem esbranquiçada, ok? Então vamos lá Aí aqui nessa mistura você vai colocar 1 xícara de leite de 240 ml, ok? E 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Com fermento, se você não tiver com fermento, você pode usar sem fermento, ok? E acrescentar 1 colher de fermento biológico, tá bom? A gente peneira, vai dessa forma a massa ficar bem mais macia, né? Sem nenhum gruminho Eu vou peneirar aqui e a gente já volta Bom, agora nós vamos bater mais uma vez Vou misturar aqui, porque senão vai fazer uma bagunça Dá uma misturadinha E vamos bater Bata até você ver que a massa já está bem misturadinha E agora nós vamos reservar, ok? Bom pessoal, agora nós vamos bater as claras, tá? Eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá bom? Então vamos bater essas claras em neve, ok? Vamos lá Bom pessoal, agora a gente vai pegar as claras em neve que nós batemos, tá? Vamos colocar a metade, ok? Essa massa vai ficar bem airada, tá? Ó, e vamos mexer delicadamente, tá bom? Não é pra bater, tá pessoal? É pra mexer Dessa forma, ó De preferência com um fuê Se você não tiver um fuê, pode ser com uma colher, mas bem devagar Tá bom? Desse jeito Agora a gente vai acrescentar o restante, né? Vamos mexer Olá meninos e meninas Dando uma paradinha na receita Pra te convidar Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho pra você receber todas as notificações Porque todas as vezes que nós fizermos uma receita top Você será notificado pelo YouTube, tá bom? Não se esquece Ative o sininho para todas as notificações E se gostou da receita Pode compartilhar nas suas redes sociais E me siga, pessoal Lá no Instagram, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, ok? Então, sem muita enrolação Porque a gente não gosta de enrolação Bora continuar a receita Bom, pessoal Agora numa forma, tá? Untada com farinha e margarina Eu vou colocar aqui Tá? E nós vamos levar ao forno Enquanto nós estávamos fazendo aqui O forno já estava sendo aquecido A 180 graus Tá bom? Que aí na hora que nós colocarmos Não vai dar Não vai demorar tanto, né, pessoal? Vai fazer rápido Ó Que massa bonita Pessoal, lembrando Não se esquece De se inscrever no canal De ativar o sininho Para todas as notificações Tá bom? E se gostou Deixe o seu like Olha, gente Que massa linda Tá vendo? Agora vai para o forno Tá bom? Bom, pessoal A próxima etapa Do nosso bolo de abacaxi Você vai pegar Um abacaxi inteiro Grande Ou dois pequenos E vai colocar a metade Em uma panela E vai colocar meia xícara Tá bom? De açúcar E na outra metade A outra metade de açúcar Ok? Aqui vai Aqui vai ser a calda Do bolo Eu vou colocar meia xícara De água De 240 ml Tá bom? Aí você mexe E deixa ferver Ok? Ó Tampa E deixa ferver A outra metade Você não põe água Tá? Você mexe E deixa soltar água Do próprio abacaxi Ok? Não coloquei água Nenhuma aqui Tá bom? Vamos deixar cozinhar também Eu vou abaixar o fogo Tá bom? Das duas panelas Depois a gente volta Bom, meninos e meninas A próxima etapa Vai ser um creme Que nós vamos fazer Tá? Pra colocar em cima Do nosso bolo de abacaxi Aqui eu coloquei Duas xícaras e meias De 240 ml De leite Tá bom? Eu coloquei na panela Mesmo que eu fiz O abacaxi Ó Já retirei Tá reservado Tá esfriando Aí eu coloquei Não precisa nem lavar não Tá, gente? Aqui tem cinco colheres De amido de milho Tá? Cinco colheres de sopa Vou colocar Uma lata De leite condensado Ou uma caixinha Aí fica a seu critério A que você achar Mais barata, né gente? Porque tá virando ouro também Leite condensado No Brasil Então quando a gente Acha uma promoção A gente tem que correr Uma lata de leite condensado E eu vou colocar Cinco colheres De De baunilha Tá bom? Se você não quiser Não precisa Eu vou colocar Porque eu gosto muito Tá? E agora vai ao fogo Mas antes de ir pro fogo Pessoal Mexe pra diluir bem A O amido de milho Tá? Mexe E agora nós vamos levar Pro fogo Ok? Pessoal Olha só Que coisa mais linda Ó É o creme Que nós estamos fazendo Tá? Você vai mexer aí Até ele engrossar Tá bom? Pessoal Olha só Caso você Virou as costas De repente Embolou É só você mexer Com toda a sua força Tá? Mexe, mexe, mexe E o bolou Vai sair Tá? Tá vendo Que creme bonito? Ó Agora a gente vai deixar Cozinhar Um minutinho Tá bom? Ó E a gente vai acrescentar Aqui o creme de leite Aí pessoal Ó Acrescenta duas caixinhas De creme de leite Tá? O fogo ainda está ligado Mas bem baixinho Tá bom? E mistura Gente Olha Olha que creme lindo Olha Cheiroso E saboroso Tá bom? A gente vai agora Pra próxima etapa Bom pessoal Olha Que maravilha Agora a gente vai montar O que eu quero dizer Pra vocês Quando acabar Acabar de fazer o creme Você vai colocar Numa vasilha Num refratário Vai cobrir Com um plástico filme Tá? Grudando bem Aqui em cima Do creme E vai reservar Quando tudo estiver frio O bolo O abacaxi E o creme Aí você monta Ok? Eu vou montar agora Tá tudo quente ainda Porque está Eu estou terminando o vídeo Tá bom? Mas aí você espera Direitinho Como tem que ser Ok? Bom pessoal Olha Depois Você pega Faz uns cortes Assim Tá bom? Tira essa parte Ó Tá? Outro corte aqui Porque nós vamos Colocar aqui dentro A calda E o recheio Tá? Que vai ficar Bem molhadinho Esse bolo Tá bom? Ó Aqui está a calda Nós vamos molhar Primeiro todo o bolo Tá? Desse jeito E vamos colocar O abacaxi Tá bom? Quando esse bolo Gente Se estiver frio Aí ninguém segura A gente Porque ele vai ficar Um espetáculo Ó Desse jeito Tá bom? Lembrando Que o abacaxi É um abacaxi Inteiro Para as duas partes Que nós fizemos Aqui Tá bom? Ó Ficou bem molhadinho O bolo Tá? Agora Eu vou encaixar Aqui Ó As partes Que eu Tirei Tá bom? Aleatoriamente Não precisa Encaixar Onde você tirou Porque a gente Nem lembra mais Né? Ó Encaixa Ó Não se preocupe Porque O outro abacaxi Que nós fizemos Sem cacalda Vai por cima Então vai tampar Tá bom? Ó Desse jeito Aí você joga por cima Mais uma caldinha aqui Gente A sua família Seus amigos Aí vão amar Esse bolo Tá bom? Pode fazer Que você não vai se arrepender Ó Agora Por cima Nós vamos colocar Esse creme Tá bom? Ó Importante Gente Quando for esfriar Coloque o papel O plástico filme Porque Ele fica Aquela película Por cima Tá? Então Coloque Pra evitar De Na hora de você Colocar Ó Pena que a minha Forma é pequena Deixa eu dar Uma aberturinha Aqui dos lados Pra descer Esse creme Eu gosto De muito Creme E de um bolo Bem geladinho Ó Você abrindo Dos lados O creme Vai descer Certo? Eu vou fazer Aqui em todo O bolo E a gente Já volta Tá? Bom Pessoal Vou afastar Aqui Tá quente Tá? Eu vou colocar O plástico Filme Ó De um jeito Que grude Em cima Tá bom? Ó Desse jeito Aqui Tá bom? Que aí Na hora Que você For servir Não está Aquela Aquela Película Que fica Por cima Tá bom? É só grudar Leve A geladeira Pelo menos Durante Quatro Horas Tá? Ou até Que você Vê Que Ficou Bem Frio Tá? Bem Geladinho Tá? Olha Olha Que espetáculo O O creme Entrou todinho No bolo Tá vendo? Ó Perfeito Ó O abacaxi Perfeito Agora nós vamos Experimentar Tá bom? Bom Pessoal Agora a gente Vai ver Como ficou Esse bolo Maravilhoso Tá bom? Vamos lá Tá vendo Como é importante O plástico Filme Ó Não fica Aquela Película Grossa Vamos lá Tchau Tchau gente olha que maravilhoso bastante recheio se você quiser colocar coco ralado por cima pode eu não coloquei porque eu não gosto tá bom ó o abacaxi perfeito agora nós vamos experimentar tá bom bom gente agora a gente vai para aquela etapa que a gente ama que é experimentar né vamos lá olha só olha que bolo lindo de abacaxi perfeito né e ele não está muito gelado gente se deixarem mais tempo ou se você fizer da noite para o dia perfeito ó maravilhoso oi que lindo vamos ver e é bem molhadinho e um uma coisa maravilhosa que eu adoro ele não tá enjoativo e eu particularmente não gosto de coisas muito doces muito e esse bolo está perfeito não está enjoativo tá bom faça um que você não vai se arrepender tá bom nós vamos ficando por aqui eu espero que você tenha gostado da receita não sai desse canal sem você se inscrever sem ativar o sininho sem deixar o seu like que é muito importante está bom e se você gostar compartilhe nas suas redes sociais ok e não deixe de me seguir no instagram o link está aqui embaixo ok então deus te abençoe abençoe você e a sua casa tá bom tamo junto tchau